Oi gente, meninas, meninos, hoje é que dia? Sábado à noite. E diz o ditado, né, que todo mundo espera alguma coisa de sábado à noite, né? O que será que a gente vai aprontar hoje? Fofa, vem aqui e fala o que a gente vai fazer hoje à noite. Não dizem que todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite? O que a gente vai fazer? Nós vamos na feira. Na feirinha, faz tempo que nós não vamos, né? Fazer o quê? Viu, gente? A gente vai lá na feirinha. Eu não sei filmar no espelho. A gente vai lá na feirinha. Como, sabe amor? Foi porque eu corto minha fuça. Aí, aí você fala. A gente vai lá na feirinha comer pastel e coxinha. E Daniel já quer ir pra pular no pula-pula, né, Daniel? Olha lá, ó, o pururuco já tá bagunçando desde agora. Onde você vai, meu filho? Na feirinha. Fazer o quê? Na feirinha. Fazer o quê? E depois... Então vamos, que aqui tá calor. Uma coisa mais legal que eu já experimentei. É? É? Então é isso, povo. A gente vai lá. Depois a gente vai mostrar um pouquinho. Quer dizer, não sei se a gente vai mostrar, não. Vamos deixar vocês com vontade. Né, fofa? Vou filmar só com nós aqui desde casa. E depois eu vou mostrar. Justamente. Vamos sim ou não vamos sim? Vamos logo. Então vamos. Vamos logo. Então vamos. Todo mundo saindo. Vou pegar pra ver essa feirinha. Ó, e chega lá e vai se comportar? Papai. Oi. Olha. Como é essa feirinha? Ah, Daniel, você já foi lá um monte de vez, cara. Um monte de vez? Já. Ó, gente. A gente acabou de chegar na feirinha. Agora a gente vai lá pro local onde a gente compra pastel. Isso aqui, ó. Esse povo. Hã? Esse povo sentado aqui é tudo comendo. Lanchonete. Daniel, quando chega aqui, fica louco porque tem um monte de vendedor de brinquedo. E, inclusive, brinquedinhas cheias de luzinha. Aí ele fica doidão. Espera, tá, Daniel? Falando pra ele esperar. Ó, é aqui que a gente come pastel na feirinha. E ali, ó, tem o parquinho que o Daniel vem e fica louco. Olha lá, ó. Pula, pula. E o tobogã. Olha lá, depois ele vai lá, gente, ó. Vai sentar onde? Aqui. Vai sentar aqui? Tá bom. Agora fala, tá? Não precisa gritar pra falar. Pronto. Agora a gente vai pedir. Depois a gente mostra, tá, gente? Até mais. Gente, olha aqui, ó. Nosso pedido já chegou, ó. Duas coxinhas de carne enormes. Olha o tamanhozão. Duas coxinhas de carne. Dois pastéis. Olha o tamanhozão dos pastéis, olha. É um de queijo da fofa e um de carne, meu. Dois copos de suco de laranja. Tá quente, Daniel? Tá quente. Aqui tá o Daniel. E ali tá, fofo. Pegou o seu? E lá é o lugar que eles atendem, que eles fazem. Tá vendo? Ó, eles fritam tudo na hora. Bem assiadinho. Você vai comer e mostrar ou não, fofo? Dessa vez, não. Ih, gente. Dessa vez não vai ter bondade não, tá? Porque a gente tá na feira. Os outros vão ficar olhando. Eu também não vou fazer bondade. Só vou mostrar pra vocês. Só vou falar que essa coxinha aqui é muito gostosa. É uma coxinha de carne muito... Ó, uma coxinha hiper, mega, hour, big... Como que a Debbie fala? Blaster, master, gostosa. Debbie Young, morra de vontade. Vocês também, todas as seguidoras e seguidores. É, eu não vou citar nome, eu só cito o nome do casal de malvados. Olha essa coxinha aqui, ó. Mega recheada. Tá, quem gosta de coxinha de carne morram de vontade. Só ir na feirinha onde vocês moram e comer. Não sei se vai ser igual aqui, mas deve ser boa. É muito boa, ó, a coxinha. É bem temperada. Muito boa mesmo, tá, gente? Ih, tá bom! Aí, até Daniel. É muito boa, meu filho? Coxinha? É bacana, mamãe. Daniel. Gente, hoje é Daniel que tá fazendo bondade. Tá quente, guri? Guri doido. A coxinha é muito quente. Eles acabaram de fritar. O Daniel socou no bocão. Viu, gente? Hoje a gente não vai fazer bondade. Daniel que fez bondade e começou a queimar a boca. Porque é guloso aí, ó. Tá, voltando ao assunto. Eu não vou citar nomes porque é um monte de gente. A única gente, a única pessoa que eu cito é o casal. O Deb e Ian. Porque eles são muito malvados. Porque eles não tem limite. Eu sei que eles estão planejando a maldade do século pra mim e pra fofo. Então, eu sempre lembro deles. Nossa maldade é na feira. E pra todas vocês, moças e rapazes que seguem a gente, ó. É um salgadinho básico. Mas é muito gostoso, tá? Uma feirinha bem assiada aqui onde a gente mora. E de vez em quando a gente vem aqui. Isso aqui, ó. Não fica caro, não. Isso aqui ficou uma média de 25, 26 reais. Esses pastéis, as coxinhas e os sucos. E aí a gente gasta mais uns 10 reais com o Daniel lá nos brinquedos. E depois a gente vai embora. Depois a gente mostra ele lá nos brinquedos. Você não vai, fofa, mostrar você comendo pastel? Aí a fofa é boba, gente. Ela sempre vem aqui e pede só um pastel de queijo. Eu peço de carne, porque pra mim tem que ter carne. Vocês já sabem, né? Eu gosto de pastel de queijo também. Mas entre queijo e carne, carne ganha sempre. Ó com a pão de suco de laranja. Olha lá, fofa, fazendo bondade com o pastel de queijo, ó. Aí o Daniel também. Bom, agora eu vou desligar porque eu tenho que comer, né, gente? Oi. Mostrar o quê? Tem nada pra mostrar lá não, meu filho. Ó, gente, ó. Pastel. Coxinha. E agora tudo junto, ó. E aí, ó, gente, agora a gente tá no parquinho. Mostra aí o ingressinho, ó. Mostra aí. E aí os ingressinhos, ó. Quatro reais. A gente comprou dois pro Daniel. Ele quer ir nesse escorregadorzão ali, ó. Já tá indo, ó. Além daqui ele tem o pula-pula. E o Danilo. Ó. O ururuquinho já tá subindo lá, ó. Olha lá, aquele de branco é filho, ó. Hoje tá bom, gente, porque a feirinha tá vazia. Eu acho que é a crise. Final do mês ainda em crise. Até ali a barraquinha do pastel tinha pouquinha gente. Hoje o Daniel nem pegou fila no pula-pula. Isso nunca acontece. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu acho que é a crise, fofa. Ou é a crise ou é o efeito final de mês, né? Não tem fila nem nos brinquedos. Da outra vez que a gente veio aqui, o Daniel pegou uma fila. Da outra vez que a gente veio, ele esperou uns 15 minutos só pra vir aqui, ó. Descer nesse escorregador, nesse tobogã. Aí hoje é só ele e o gurizinho, ó. Nem tromba na molecada. Da outra vez ficava trombando, né? Aham. Da outra vez tinha, eu acho, uns oito crianças descendo ao mesmo tempo. E Daniel gosta porque é bagunceiro, né? Ah, eu também queria descer. Olha, ele descendo com o Diego, vai perder. Tá descendo com o Diego. Tem que ser daqui pra pegar claridade. Ele falou assim, eu quero o Diego também, o Diego também quer. Tá pulando, olha lá. Tá todo feliz. Olha lá, vai descer, vai descer lá. Vem o gururiquinho. Não jogou nada, olha lá, ó. De novo. Todo feliz, ó. Olha lá, subindo pelo lugar errado. Só cinco minutos, ó. Um ar. Um ar. Um ar. Nossa, o cara que você puxou. Dou um bico. Dou um coisa assim, ó. Quero ver. Hoje, o escorregador é só do Daniel e do outro gurizinho, ó. Ó, aqui cada brinquedo, o ingresso pra cada brinquedo é quatro reais. Geralmente é cinco minutinhos. Aí, puf, lá se foi embora os quatro reais. E o Daniel, toda vez que vem esse tempo, ele fica fazendo hora e não quer sair. A gente tem que brigar com ele e puxar ele. Quando acaba o prazo, ele sempre enrola. Pra não sair do brinquedo. Mas não pode ficar subindo por lá. Agora a bagunça vai ficar melhor, porque subiu mais criança, ó. Subiram mais dois. Agora são quatro, ó lá. Ai, não, ai, não. São quatro pulando. Não. Pela escadinha, Daniel. O menino vai descer e vai bater na sua cabeça, vai. Ó, gente, aqui do lado também tem mais barraca de comida, ó. Aqui vem de aqisoba, vem de janta, vem de peixe, vem de sarapatela. Lá no fundão tem barraca de carne e um monte de coisa, ó. E aqui tem clientes. Desceu. Eu não vou filmar nas mesas, mas já tem cliente comendo, olha. Tem um monte de tipo de comida ali. Tem um cardápiozinho ali na parede, ó, falando o tipo de comida. Aqui a gente nunca comeu, porque a gente costuma vir só mesmo pra comer pastel. Mas tem gente que vem jantar aqui na feirinha. Serve em janta completa, tem um monte de opções. A pururu, a pururu. Pururuquinho. Ó, o tempo do Daniel acabou. Agora a gente tem que pegar ele quando ele descer, porque ele é mala. Ele fica fugindo. Já tá escondido lá em cima. Quando ele descer, você pega. Tá escondido lá pra não descer, porque sabe que o tempo acabou. Olha lá, a mãe dele falou que ele vai no pula-pula e ele vai descer, ó. Que ainda tem outra ficha. Vem, Daniel. Agora vai no pula-pula. E aí o saiu, agora entrou em outro brinquedo, ó. Isso aqui é um outro pula-pula, só que fechado, tá, ó. Olha lá. E ali dentro tem uns peixinhos, uns golfinhos pra ele subir em cima, ó. Tipo um peão, segurar lá em cima. Olha lá. Fazia tempo que ele não ia nesse brinquedo, ó. Ó. Isso aqui ele é todo fechado, ó. É, na verdade, é uma lula ou um polvo, sei lá, lá. É uma lula ou um polvo? Olha lá, os tentáculos dele, ó. Olha lá, Daniel, lá dentro, ó. Só o pururucano. Olha lá. Olha lá o pururuquinho, ó. Vai pular mais cinco minutos aí, pronto. Lá se foi mais quatro reais. Aí, acaba o dinheiro, a gente vai embora. Aí, nesse aqui, pra pegar ele, tem que ser na tática, porque quando vence o prazo, ele fica fugindo da gente. Não gosta de sair, não. Olha lá, subindo em cima do golfinho, ó. Pula que não cansa, olha lá. Olha lá. Tá entrando mais criança. Agora entrou a menininha. Olha, ó, Daniel, ó, Daniel, ó, pulando igual a um. Oi, papai. Oi. Olha lá. Olha os pulão que lhe dá. Vamos lá! Subiu, subiu nele! Quer ver ele capotar? Olha lá! O prazo do Daniel já acabou. Agora ele está fazendo de conta que nem está escutando a mãe dele chamar. Agora vai ser difícil tirar esse guri. Olha lá! Pegando fogo com outro guri. A gente conta que nem estava ouvindo a mãe dele chamar. O tempo dele já acabou. Já se foram cinco minutos. Já foi? Já? Não foi cinco minutos, não. O Daniel está fazendo igual um pião de rodeio agora, gente. Olha lá, Daniel, ele está no boco. Brincando de pião. Olha lá o homem chamando ele. Ele fugindo. Toda vez ele faz isso. Não aprende. Agora eu vou ter que ali brigar com ele, senão ele não sai. Aquela hora não tinha vencido o tempo, não. Na verdade, o Daniel está no lucro, porque já se passaram dez minutos e o cara ainda não pediu para ele sair. Geralmente, o tempo do brinquedo é só cinco minutos. Acho que é porque está vazio, não tem mais crianças para subir. O Daniel está aproveitando hoje. Olha, é frio. Olha lá, querendo virar a cambalhona. Olha lá. Vamos ver se vai virar de novo. Olha lá. Vai machucar. Vai machucar. Não, assim não. Assim não. Pode, pode. Olha, já saiu o gurizinho, a menininha que estava e o Daniel continua. E não canta, né? Se deixar, fica meia hora pulando. E não, assim não, assim não. Não está cansado, não? Olha lá. Olha, o cara não vai mandar o Daniel sair, não. Tem que vir desse lado para brinquedo. Olha lá, rolando no chão. Está se sentindo, o brinquedo agora é só dele, olha. Cansou, será que vai sair? Tá, fez que sair, voltou. Ele sabe que se ele sair, ele não volta. Agora acabou, agora o homem está chamando. Dizem que sabe pina.